E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Nome S Game, vamos lá continuar mais uma missão aqui pro canal. Nossa, esse squid origem. Ah, porra. O neguinho tá tomando na lata aqui. Sacerdote, o que o rapaz fez para merecer isso? Isso não tem nada a ver com você. Saia! O rapaz vai ter o que ele merece. Eu sirvo a Sobeck, eu sirvo a Sobeck, eu sou seu escravo. Rapaz, do que você foi acusado? Eu fui acusado de transportar dois Sobecks de ouro para a Crocodilópolis. Fora do porto, meu navio afundou perto do farol. Quase me afoguei. As estátuas foram perdidas, eu não roubei nada. Silêncio! E você, para trás, Sarrette! Ei, não me ameace, Nebe. Eu sou um Medjai. Se ele estiver falando a verdade, vou encontrar seu Sobecks de ouro. Se estiver mentindo, ele é todo seu. Caramba, velho. Cada tapa na hora de navio, Orto Rem. Fazendo deutinho é uma blasfêmia que atravogas. Não há aplicação para essa transgressão. A tal parte de Batteria está aberto. determination vaieder á begins. Sabe que aquele cara é meio perigoso, ele é da parte do crocodilo que estava com o baú na cabeça? Vou dar uma olhada aqui, encontre e colete os sobex de ouro, os dois sobex de ouro estão perto das tropas de Euremian Está no navio ou está na água? O último mergulho foi bom, o sobex de ouro vai valer uma pequena fortuna, deve ter mais coisa aqui Vem aqui, coronel Vamos com ele de sobex Isso é brabo, mas estou pegando fogo, não tem chance O comandante já foi Vamos com o capitão tesouro Cadê o safado que está ali? É onde ele está, rapaz Deve se dar isso, gente Cadê oif Não tem nada de afundado Não custa nada, já estou aqui né, guardar uns tesouros para nós é bom. Ei, vou estripar você! Ah, tem dois, é verdade. Para, não dá para virar mano, tem que matar os caras daqui. Aí, nesse dar. Tchau, coronel. Para, não está pegando não, por que não está pegando? Nossa, era para pegar né? Vixe, o moleque estava apanhando de graça. Um naufrágio recente, deve ser isso. Boa garoto! Uma estátua de ouro de Sobex. Bom, a gente recupere as estátuas né? Como o rapaz disse. Deve capturar algum outro tesouro aqui. Preciso devolver esse Sobex de ouro ao sacerdote detestável. Entregue os Sobex de ouro ao sacerdote. Deve capturar algum outro tesouro. Eita, tem uma cobra aqui. Meu Deus! Arrombada. Matei o bicho e a cobra não mordeu. Foi picado pela cobra. Bom, mas já consegui coletar tudo. Então agora é só ir lá no... Entregar lá para o sacerdote. Para ver se ele pede desculpa para o cara. O sacerdote pede desculpa galera? Acho que não né? Bom. Problema deles. Aqui pertinho já. Falta um tesouro lá em baixo. Vamos pegar os dois. A talha é o objetivo do local. É que tem dois lá no barco. Depois eu vou lá ver. E aí, para bater no barco. Não parou ainda bem. Olha. Sacerdote. Estou com seu Sobex de ouro. Seu novício falou a verdade. Esse rapaz inútil tem sido um problema. Muito mais punições o aguardam por sua imprudência. Que isso velho. A roupa de sacerdote é uma máscara para sua covardia. Deus, odeio máscaras. Isso não tem nada a ver com você, Sarrete. Volte para o seu buraco no deserto. Olha só. Eu sou um medjay, seu cão zonrado. Sua autoridade é removida com a sua máscara, Sarrete. Que você ande na terra. O que vai ter um um, mano. Que sua. Ei, sei lá. Que se arrombáis. Não vai. Não vai ter. Um. Não vai? Não vai. Qual é a melhor para você? Um. Um. Tibaia, vamos encerrar esse vídeo até a próxima, valeu, falou um abraço a todos e até a próxima o que vou fazer agora? o templo não vai me aceitar Sobek deixou o destino desse ouro pra você se ele irá para o templo ou para sua família a escolha é sua que Sobek te acompanhe faça o que for, mas faça com honra o Egito precisa de sacerdotes sem máscaras . . . . . . . Tchau, tchau.